. . . . . . . Pega o cardápio ali Pega o cardápio ali Pega o cardápio ali Pega o cardápio ali pra me dizer o que tem ali Pega o cardápio ali Isso é uma tortura Olha lá, olha lá Juninho, olha lá A menina, olha É uma menina, não é? Não Pô, está no lugar show, você quer ir embora? Show, pô, que tortura Ver os caras ali ou aqui Ué, vai olhando aí É um pé de par É um pé de par Você pegar jacaré? Entendi o maluco de um jacaré É, o dinheiro é lá Vem, essa máquina também tem essa opção De filmar em VLC É um bom lugar Viu a menina descendo ali? Maneiro Menina É, a cara está remolando aí a menina É, a cara está voltando lá a menina A cara está voltando lá a menina A cara está voltando lá a menina A gente tem muita menina profissional Aqui tem muita menina profissional É É Mas é porque o homem tem que ir juntando ali Oi Mas agora é a última Olha só O carro vai pegar o maior direitão O maior esquerdão agora Não, não Deixando o seu vestido A gente tem que pegar para você Tirar uma foto para mesmo bater A gente tem que pegar Não, vamos tirar um lá Mas é esse que você pegou um daqui A gente tem que pegar Olha, esse cachorro lá é igual o cachorro do Jack Johnson, olha Nós acompanhamos Ele está desesperado, faz mais . .